Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias tristonhos vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri quando o sol perder a luz E sentires uma cruz nos teus olhos Cansados, doridos Sorri Vai mentindo a sua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz E ao notar que tu sorris E aí E aí Amém. 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 Amém.